Bom dia, bom dia a todos. Eu sou Lígia, Lígia Dantas, eu sou psicóloga, eu sou especialista em reprodução humana, e hoje eu fui convidada para mediar uma conversa riquíssima que vai falar sobre os benefícios do esporte na saúde mental. O esporte na saúde física, a gente conhece, são visíveis o seu resultado. Tônus muscular, manutenção de peso, flexibilidade, enfim, facilmente a gente consegue reconhecer esses benefícios, principalmente quem pratica esporte diariamente. Mas o ser humano não se resume no corpo físico. Nós experimentamos a vida a partir de uma visão emocional, de uma visão psicológica, de uma visão mental, e hoje considera-se, inclusive, o corpo espiritual. Eu trabalho com reprodução humana, e a maioria dos casais que me procuram estão com alguma questão física, e por isso que não conseguem gestar. No entanto, as estatísticas dizem que 10% das pessoas que apresentam alguma causa de infertilidade, ela não está no corpo físico, ou seja, são esterilidade sem causa aparente. Ou seja, existe alguma coisa que escapa do nosso físico. Provavelmente, o aspecto emocional, o mental e o espiritual estão envolvidos. E é sobre esse gap que a gente vai falar. Porque os corpos, esses quatro corpos, eles se comunicam o tempo todo. Então, quando a gente está com uma patologia física, necessariamente, nós vamos perder o poder de concentração, nós vamos somatizar em algum órgão. Então, é muito importante a ligação entre os corpos. Os nossos pensamentos e percepções sofrem alterações importantes também, quando o nosso corpo físico não está em ordem. Aqui nós temos a Marcela. A Marcela é atleta profissional do ciclismo e a atividade física que nós vamos falar hoje aqui. O assunto de hoje, nós vamos ver assim, como é que o psicológico influencia no esporte. Mas não é só uma questão física. É também a questão física, é também a questão emocional, é também a questão espiritual. A atividade física, quando ela é praticada regularmente, ela libera hormônios, ela libera a endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, muito a qualidade do sono, o bom humor, tudo é equilibrado quando a gente libera esse hormônio. A pessoa tem maior controle sobre o estresse e a ansiedade. Mas, para mim, a principal característica de quem pratica o esporte é a vitalidade. As pessoas que têm uma atividade física regular, elas apresentam uma vitalidade, uma energia e têm a capacidade de enfrentar o mundo e seus diversos desafios com mais vontade. Tanto isso é uma sensação de poder tão grande que nós tivemos até o caso do Everest. Nós tivemos um congestionamento no Everest. quer dizer, as pessoas se sentem poderosas o suficiente, capazes de tudo, quase superhumanos, quando se pratica o esporte. Isso tem a ver com a liberação da endorfina. Agora, não deixando, isso é uma brincadeira, mas não deixando a responsabilidade do governo lá do Nepal de ter deixado todas aquelas pessoas e emitido aquela licença para todas aquelas pessoas, será que todos eles estavam preparados fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, para os desafios que eles iam enfrentar? É uma questão de responsabilidade. Ao fazer uma escolha, nós estamos nos responsabilizando por elas. Existe uma responsabilidade com o nosso corpo físico, existe uma responsabilidade com o corpo emocional, existe uma responsabilidade sobre o que pensamos. e, por exemplo, agora eu queria saber também da Marcela, se a questão da prova, o atleta começa a treinar quando tem um objetivo ou é um estilo de vida? É uma coisa que já vem começando desde... Qual é a sua história? Ela vem começando desde um preparo com o seu corpo físico? Ou você tem um objetivo e aí você se prepara para aquilo? Me conta um pouquinho da sua história. Então, eu acho que vou falar um pouco da minha história de vida para dar contexto no que eu vou falar agora. Eu, quando era mais nova, adolescente e tal, eu competia bastante, fazia prova de aventura, principalmente prova de aventura e mountain bike, e nos meus vinte e poucos anos comecei a fazer a faculdade e a vida naquela época, principalmente no mountain bike, na corrida de aventura, era muito difícil e eu precisava de uma estabilidade financeira. Então, eu optei por abandonar esse sonho de ser atleta para, enfim, estudar, trabalhar. Trabalhei no mercado financeiro dez anos e, com mais madura, eu voltei para os esportes porque a minha paixão falou mais alto e tinha uma voz muito forte aqui dentro que não me deixava fugir disso. Então, ao longo desses últimos anos, eu fui de novo voltando para os esportes, escolhi o ciclismo como a modalidade que, enfim, eu ia seguir no esporte profissional e hoje, o ano passado, cheguei a correr na Europa, assim, no ápice para o ciclismo profissional, que é na Europa, numa equipe pro tour, enfim, fiz todas as provas mundiais, com todas as atletas olímpicas e tal. E daí, esse ano, voltei para o mountain bike por uma, enfim, decisão estratégica. E, sobre a parte física, lá atrás eu tinha um físico super saudável e fazia o esporte super bem aqui no Brasil, competi lá fora também, tudo, mas não tinha ainda essa conexão consciente do porquê da rotina de construir todo o meu ritual para poder estar centrada e não tinha os meus propósitos. E, hoje, mais madura, eu consigo ter uma consciência sobre o meu propósito e sobre o meu objetivo no esporte. Então, essa coisa de, ah, eu escolho a prova e eu me preparo ou me preparo antes e depois eu vou escolher as provas, na verdade, assim, a minha relação com o esporte ela é muito maior, né? Então, eu estou aqui e daí agora vou escolher a modalidade que me faz mais feliz, que me dá mais prazer e daí eu vou escolher as provas e traçar um objetivo que está alinhado com o que vai me preencher 100%. Então, eu faço esse trabalho todo, bem consciente, é um planejamento, monto o meu calendário e sei exatamente onde eu quero chegar, eu tenho meus objetivos de curto, médio e longo prazo e daí eu vou construindo tudo o que eu preciso para chegar lá. E essa história do físico, que é super importante, ela é construída estando consciente, né? Sabendo que, na verdade, o meu mental que eu estou trabalhando e daí eu vou, o meu mental vai trabalhar toda a parte física, então, construir a rotina desde... Você tem alguma rotina pré-definida? Tenho, uma rotina de competição e uma rotina diária de treinamentos, tal, acordar de manhã, eu tomo um banho gelado, faço toda a minha higiene, porque, enfim, atleta, a gente sempre tem que estar... Está sempre no limite da imunidade, né? Então, a gente sempre tem que estar super higienizado para, enfim, evitar qualquer... Inclusive, a saúde bucal, né? É, o Helmex está aqui com a gente. Para evitar qualquer contaminação, mas acho que tudo isso que eu estou construindo daí de rotina, de estar com a cabeça equilibrada, de fazer a alimentação certa, de entender a mecânica do meu esporte, de fazer o treino de intervalo na hora certa, saber ligar e desligar a atenção nos momentos certos. Eu estou construindo toda uma base. É um processo que você começa consciente, então, eu entendo todos os processos que eu preciso fazer para o negócio ter fluidez, e a ideia é depois que isso fique automático e que a gente chegue no flow, que seja uma coisa fluida, que daí ela aconteça naturalmente, meio que sem exigir do cérebro o raciocínio lógico. Agora, Marcela, você acha que o psicológico influencia no sucesso da prova? Como você percebe isso? Extremamente. Você está o tempo inteiro trabalhando o lado negativo e o positivo. E, de novo, é um trabalho consciente de exercitar o lado positivo, e, quando ele está muito forte, ele flui naturalmente. Do mesmo jeito que, se você ficar o tempo inteiro exercitando o negativo, ele também vai ficar gritando o tempo inteiro. Vai ficar mais forte. É onde você coloca a atenção que, depois, naturalmente, você vai acabar caindo naquilo. Agora, nas nossas conversas aqui preparatórias, você me falou de uma fé do atleta. Qual é a importância da espiritualidade? Bom, por que eu voltei para o esporte, depois de ter trabalhado no mercado financeiro? Porque eu acho que aqui dentro é o que grita mais forte, é o que me dá propósito nessa vida. Então, é o meu veículo de evolução como pessoa nessa vida. E eu descobri isso procurando entender o que era essa paixão, essa voz que ficava aqui dentro falando. Eu fui entender melhor. E o caminho que me fez descobrir isso foi a minha espiritualidade, foi entender o propósito da vida e essa história de evolução pessoal. Então, para mim, o esporte é onde eu consigo me desafiar, é onde eu consigo interagir mais com as pessoas, é compartilhar, é tocar mais pessoas e motivar. É onde eu sinto que eu toco vidas e transformo, e motivo gente, e sinto, e me dá energia isso. Então, a história do espiritual, sabe, é... Pode, Tino, lógico, se eu ia falar. Olá, gente, bom dia. Nós estamos usando o esporte como referência, mas nós estávamos conversando um pouquinho ali fora, e, quando nós chegamos a esse ponto da relação que ela tem com o esporte, compartilhei com ela um pouco do meu ponto de vista, onde tudo aquilo que você faz, se você coloca essa atitude e uma percepção de que aquilo é especial, ou, vou usar uma palavra que não é tão boa sempre, sagrada, a modificação acontece do que você está fazendo. Então, por exemplo, nós chegamos ali a um momento que foi, por que ela está fazendo o que ela faz com o esporte? E aí eu chego aqui a esse momento presente. Por que você está aqui? Se vocês souberam por que você está aqui, é o mesmo motivo que ela faz, porque ela faz o esporte dela, que é o porquê ele faz o coach dele, e assim por diante. Onde eu quero chegar no porquê. Nós falamos sobre a saúde e o mental, e, na minha percepção, existe uma conexão entre todos eles. O corpo físico, emocional e mental, uma coisa só. E, quando eles estão separados, existe, muitas vezes, um desequilíbrio. Mas, quando existe uma conexão desses três, existe um crescimento, que é o chamado a busca da autorealização. E só quis fazer um gancho do porquê do... A gente usa a palavra espiritual, mas vamos desmistificar a espiritualidade e colocar algo mais mundano, mais pé no chão. Como você lida com aquilo que você está fazendo? E o esporte... Eu tive o prazer de conhecer a Marcela faz pouco tempo, mas é um prazer conhecê-la. E ela me trouxe muito isso. A relação que ela tem, por exemplo, com a bicicleta, é quase sagrada de lindo de se ouvir. Ela vai contando as coisas, e você fica... Nossa, que maravilhoso de aprender, que maravilhoso que é essa história. E aí eu chego ao ponto de... Por que você faz isso? Essa foi a pergunta que eu fiz umas dez vezes durante a nossa conversa. E ela disse... É para mim mesmo, é para eu crescer, é para eu me sentir... Por favor. Não, é isso. É onde eu enxergo o propósito de estar aqui, de tudo que acontece na minha vida. A gente está falando de autorealização. Quais são os pilares, na sua opinião, da autorealização? Para eu falar sobre quais são, eu preciso só falar o porquê. Eu cheguei neles. Vamos lá. Então, eu ensinava meditação há 12 anos, e eu estava infeliz, quebrado, mas com bastante alunos. Tinha 41 alunos espalhados pelo mundo, bilionários, milionários, famosos, não famosos, mas infeliz e vazio. Então, eu falei... Porra, ensino meditação há 12 anos, não posso deixar de ser coerente com aquilo que eu ensino. Eu fechei minha escola, fiquei um tempão só treinando de novo, oito, nove horas de meditação por dia. E aí eu cheguei primeiro à busca da autorealização como uma ferramenta que me faltava. Então, o conceito de autorealização. Pausa. O que era? Aí foi uma segunda parte de um processo. Eu fiquei mais ou menos seis meses em alimentação, quase jejum e pouca alimentação. E aí eu cheguei a quatro pilares. Primeiramente, relações humanas, tendo o afeto como pilar, o feminino e o masculino. Nossa cultura tem o masculino muito machucado, e o feminino também. Então, o feminino e o masculino bem resolvidos. E aí quebra paradigmas culturais em cima disso. Afeto na essência, onde eu não tenho medo de amar nenhum dos dois, por exemplo. Então, relações humanas nesse aspecto. Autoconhecimento, mas desenvolvimento interno. É diferente de apenas o autoconhecimento, que pode ser teórico. Eu comprar um livro... De autoajuda. De autoajuda. É legal? É legal. Mas autoconhecimento não é só isso. Um terceiro pilar, o seu lifestyle alinhado aos seus valores. Esse, para mim, é um dos... Nós estávamos conversando. Lifestyle alinhado aos seus valores é basicamente o que eu cheguei, que é o que dá a sensação de liberdade e de vocês estarem no seu mundo. E, por fim, realização e sucesso. Realização barra satisfação profissional. Você realiza, você tem performance, você tem resultado, mas está satisfeito. Mas, para mim, os quatro representam a tal da autorealização. Quando um pilar está desequilibrado, a sensação de autorealização não se completa, e a sensação de vazio acontece. Para mim, essa é a autorealização. Quando os quadros estão contemplados, desenvolvidos continuamente. Baseado nisso, o Ti criou um método de treinamento. Tem gente que chama de coaching, de guru. Qual é a nomenclatura? Eu sou professor de meditação. Eu tenho uma aceleradora de talentos. Hoje eu trabalho com uma ONG, onde a gente trabalha com meninas que foram abusadas, que foram queimadas por seus abusadores, que têm filhos dos seus abusadores. E eu faço um trabalho em cima dessa galera. Por outro lado, participei da negociação do PSG do Barcelona, do Neymar, quando ele estava naquele processo, venda de banco, enfim, vários processos, onde o final de Iron Man, onde o processo é sempre emocional e mental. Emocional e mental. Emocional e mental. E aí repercute no físico. Tem uma repercussão. Às vezes. O físico nem sempre apresenta com clareza. Sempre, na verdade, mas por uma leitura de quem está vendo de fora. Mas emocional e mental é muito mais fácil. É muito comum, por exemplo, um atleta sofrer acidente na semana da competição. O cara põe a bicicleta na cabeça, voando, mas no dia da competição ele cai sem querer. É um processo emocional, muitas vezes. Em que consiste o seu método? Meditação é a base. A minha história ou a meditação? Não, a meditação. Como é que você faz com que esses executivos atinjam a performance que eles estão... Começamos do ponto do que é meditação. Meditação é a parada das ondas mentais. Vamos parar com aquela lenda de que não existe parar as ondas mentais. Ah, não dá para parar a mente. Porque tem muita gente que diz assim, não, é impossível parar a mente. Não, meditar é quando as ondas mentais param. Aí começa o processo de meditação. Então, essa é a leitura que temos como ponto principal. Eu uso o corpo físico quando a pessoa é mais bruta, que ela não está ainda pronta para ouvir algo mais sutil. Corpo físico. Mas nós estamos em uma época em que todos nós somos dispersos, porque temos alimento demais para a nossa mente, nossa mente vive de conteúdo, ela gosta de informação. Então, o corpo físico é uma ferramenta para parar a mente. E o emocional é um degrau. Então, é basicamente a visão sempre quase como uma cebola, eu prefiro dizer, do que três elementos separados. Então, sim, físico, emocional e mental, porém como uma cebola. Então, por exemplo, se o emocional dela está ruim durante uma semana de prova, o reflexo na prova acontece fisicamente. Mas a coisa foi interna. A mesma coisa se ela estiver com muita abobrinha na cabeça. Ela já é madura, já é profissional, mas eu tenho atletas mais novos, que ficam com preocupações, igual no escritório a gente fica às vezes, com preocupações que não são reais. Ele cria a realidade. E aí, por fim, ele se dá o tiro no pé. Por exemplo, meu treinador, meu patrocinador, minha mãe, meu pai, coisas que ele fica aqui. Mas, se eu for tirado, se eu for sair daqui, se não der certo, 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 o resultado é físico. Começa aqui. Também é a cagada. Lelo, você, como é que o esporte entrou na sua vida e como ele se transformou na sua profissão? E sua profissão se transformou um pouco em determinado momento no esporte. Você foi campeão olímpico de esqui. Conta um pouquinho para a gente. Deixa eu resumir um pouco de quem eu sou me apresentar. Mas adoraria ter sido campeão olímpico. Acho que foi um sonho frustrado que eu não consegui. Mas eu fui atleta profissional de esqui na neve. Eu competi pelo Brasil durante 13 anos. Eu participei de duas Olimpíadas e quatro mundiais. A última prova que eu fiz foi nas Olimpíadas de 1998, em Nagano, no Japão. Tive o privilégio de conhecer o mundo inteiro. Aprendi a falar inglês e espanhol porque eu competia na neve. Então, o esporte não foi, para mim, só o esporte em si, mas foi muita educação. Depois, de 1998, eu parei de competir. Estava em Las Lenhas, brincando com os amigos, e tomei um tombo e quebrei a perna esquerda. É o que se chama de fratura cognitiva, então, esmagamento do osso. O primeiro diagnóstico foi... Se cogitou-se a amputação, e, obviamente, eu embarquei para o Brasil e fui no médico de confiança da família, que eu já tinha tido um rompimento do ligamento da outra perna. Não, da mesma perna. E eu operei com o mesmo médico, e esse médico cometeu um erro médico absurdo, erro de segundo ano de faculdade. Eu fiquei dois anos em tratamento com esse profissional, e depois só que eu descobri que tinha um erro médico, eu tinha uma perda óssea muito grande, eu tinha tido uma... Eu perdi seis centímetros de perna. E aí, recomecei o processo todo de tratamento com outro médico, o José Bongiovanni, um médico de Jundiaí. E eu sempre estava naquele percentual, olha, Lelo, você tem 30% de chance de pegar uma infecção. E eu estava entre os 30% de pegar uma infecção. Você tem 30... 15% de chance da perna acontecer isso. Pum, eu estava entre os 15% que a perna acontecia isso. Então, para deixar uma história longa, eu fiquei quatro anos em tratamento, me quebrei a perna em 99, fiquei bom em 2003. Fiz cinco cirurgias, tive que fazer o enxerto de osso da bacia na perna e usei aquela gaiola, não sei se vocês sabem, aquele fixador externo. Uma coisa terrível que você vai... Eu tinha, a cada seis horas, eu vinha com uma chave de boca e alongava a minha perna para corrigir a deformidade que eu tinha. Mas deu tudo certo, eu fiquei bom. Como eu sempre fiz muito esporte, eu sempre corri, porque as estações de esqui são muito altas, então falta oxigênio, eu corria para chegar bem condicionado. E aí comecei a fazer triatlon, mas eu nadava muito mal, pedalava ok, corria bem. E nunca ganhava as provas, porque a minha natação era muito ruim. Então, resolvi focar na corrida. E depois da cirurgia, eu fiquei bom em 2003, então, em 2003 mesmo, eu fiquei bom em junho. Em novembro, eu fiz o meio Ironman. E aí, parei com o pedal e natação e foquei na corrida. Em 2004, fiz minha primeira maratona. Já engatei um bom tempo, fiz em duas horas e 46, logo de cara, para quem corre, é um tempo bom, assim. Para resumir também, já fiz 12 maratonas. E venho, acho que... A minha melhora é em duas e 36. E venho ainda, estou com 46, quase 47 anos, ainda venho, ainda consigo manter um nível de performance. Acabei de correr a maratona de Boston, agora em duas horas e 40. Maratona de Boston é uma maratona super difícil. muita subida, muito técnica. E muito do que a gente está conversando aqui. Paralelo a isso, obviamente, eu trabalho, então, eu sou sócio de uma consultoria americana de recursos humanos, então, eu trabalho com RH há 13 anos e, de alguma maneira, eu estudo as pessoas. Não sou psicólogo, eu fiz economia e publicidade. Mas, há 13 anos fazendo RH, então, conheço bastante de pessoas. E os adjetivos que eu uso para o esporte se aplicam muito no dia a dia da rotina corporativa. Então, resiliência, saber perder, saber ganhar foco, determinação. E outra coisa que eu venho aprendendo, quando eu tinha ali meus, talvez, 18 anos, eu via a família Grace lutando, o jiu-jitsu, o famoso Brazilian Jiu-Jitsu, e eu via o Rickson Grace, ele na praia ali no Rio de Janeiro, meditando. Eu não entendia como é que esse cara, que é um serial killer de lutador, está fazendo yoga, meditação. Hoje, com 46 anos, eu entendo, porque a corrida e o ciclismo, e acho que quase todos os esportes, você tem uma questão de estar realmente focado, que a meditação te traz muito. Então, eu venho cada vez mais me envolvendo com meditação, para tentar, na hora da prova, encontrar o meu equilíbrio e saber sofrer. Porque os últimos 30... Do quilômetro 35 para frente da maratona, é muito difícil. É o malzinho e o bonzinho te falando aqui na tua orelha, para, 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 e o bonzinho, não, 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 continua, para, 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 não, 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 continua. E você continua, porque você treinou para aquilo, então você está querendo fazer aquilo, você está querendo sentir aquela dor. Então, eu venho cada vez mais pondo a meditação na minha vida, e aprendendo a meditar, porque não é fácil. E também muito, porque, como eu trabalho com RH, estudo bastante de pessoas, venho me envolver, venho tentando estudar e evoluir, aprender. Eu tive no, não sei se vocês conhecem, o South by South, um festival de tecnologia em Austin, que acontece todos os anos. Eu estive lá três anos atrás e assisti uma palestra que a Red Bull deu. A Red Bull é uma grande incentivadora de esportes. Eles investem muito dinheiro no esporte, obviamente, porque tem retorno. Mas eles fizeram um estudo com os atletas prós, com os profissionais mesmo, como a Marcela. Qual é a diferença de um atleta de alta performance para um atleta também de alta performance, mas que não alcança os seus resultados? Então, vamos, sei lá, a gente pega aqui o Guga Kirten, que foi um tenista tricampeão de Roland Garros, e a gente pega o Fininho, o Meligen, que também foi um excelente tenista, mas que nunca conseguiu ganhar nenhum Grand Ziland. E o que eles, resumidamente, uma palestra de uma hora e meia e muitos milhões de dólares investidos, eles falam em quatro pilares. Primeiro pilar, dormir o suficiente. Segundo pilar, comer saudável. Terceiro pilar, quatro vezes por semana, alguma atividade física por meia hora, o que é pouco. E o quarto pilar, esvaziar a mente, meditação. Então, você fala, bom, eu, no meu caso, eu como bem, eu durmo bem, a grande maioria das vezes, eu faço muito mais do que quatro vezes por semana, 30 minutos de esporte, mas eu não consigo tanto esvaziar a minha cabeça no lado espiritual. Então, a soma dos quatro é muito difícil. Eu não sei se alguém consegue fazer os quatro aqui, se alguém puder me responder, se faz os quatro. Tem algum atleta na plateia? Não, mas a gente não está nem falando de atleta, né? A gente está falando de fazer esporte quatro vezes por semana, 30 minutos. Faço. Quem faz, levanta a mão, por favor. Parabéns, é bastante. Eu também faço. Eu não faço, eu não consigo. Enfim, é... Então, é isso. Acho que a contribuição foi essa. Sim, obrigada, obrigada. Yana, e você? Mulher, mãe, nutricionista. A Yana Glazer é nutricionista esportiva, atleta, foi sete vezes finalista no Ironman. Oito. Oito. Como é que está agora com a filhinha de um ano e meio? A minha história começou um pouco mais cedo, quando eu tenho uma irmã de três anos mais nova que eu, na época ela tinha nove anos, e a minha mãe decidiu colocá-la no triatlon porque ela era bem gordinha. O apelo estético, né? E na academia do bairro tinha lá a escolinha de triatlon. E ela entrou no triatlon justamente para emagrecer. E a Federação Paranaense, na época eu morava em Curitiba, fazia várias competições infantos juvenis, assim, nadava na piscina, pedalava em volta da quadra da academia e corria na rua da academia. E eu fui assistir uma competição da minha irmã e amei. Eu tinha 12 anos na época. Falei, vou entrar para esse tal desse triatlon. Comecei, entrei no triatlon, primeira competição, descobri que eu sou uma pessoa super competitiva. E daí eu queria ganhar de todas as amiguinhas que competiam comigo. Nisso, eu estou no triatlon até hoje. Quantos anos você tem, Ana? 32. E um grande problema para mim foi quando eu entrei... Parece que o tal do triatlon não funcionou, né? Ah, espero. Todo mundo fala que o triatlon envelhece, é só se cuidar um pouco, né? E o grande diferencial para mim foi quando eu entrei no triatlon, eu engordei muito, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ah, entrou no triatlon, vai emagrecer. Eu não. Estava em 12 anos, estava próximo da minha primeira menstruação, acabei engordando 15 quilos. Então, desde os meus 12 anos, vou fazer 20 anos, que eu venho na busca com o tal do emagrecimento e saúde e performance. Porque no triatlon, quando eu comecei a competir, era o triatlon olímpico. Se você for ver uma triatleta olímpica, as mulheres quase têm, sei lá, 5, 6% de gordura. E eu e minha família, a gente tem quadrilzão, a gente tem uma estrutura grande. Então, desde os 12 anos, eu vou atrás do conhecimento para emagrecer e para ter performance. Minha mãe, na época, me levava para Brasília, atrás de nutricionista. Porque há 15 anos atrás, não existia, ninguém nem sabia o que era nutrição esportiva. Até hoje, ainda é muito difícil. Tem muitos nutricionistas que se rotulam nutricionista esportiva, mas assim, é só, ah, vai para a academia. Não é bem assim, né? Então, a nutrição veio comigo junto com o triatlon. Eu, desde os meus 12 anos, eu sabia que eu queria ser nutricionista. Quando eu entrei na faculdade, eu já fui focada para a nutrição esportiva. Isso na época, a maioria da minha turma da faculdade era quem não tinha passado em medicina e foi para a nutrição. Ninguém nem sabia o que era nutrição esportiva. Eu lembro que eu tinha que dar aula para a minha professora. Minha professora de nutrição esportiva foi o último semestre, e ela era super gorda. Eu esperei a faculdade inteira para ter aula de nutrição esportiva. Eu falei, não, eu não acredito. Tipo, eu tinha que dar aula para ela. Então, eu já venho em busca disso, de nutrição, performance, desde que eu me conheço por gente. E eu fui atleta profissional como triatlon olímpico. Até o final da minha faculdade, eu competi muito. Morei fora, morei na Alemanha, em Portugal, em Brasília, sempre buscando tentar ter objetivos como atleta. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, não deu muito certo para mim. No final da faculdade, meu pai falou, olha, filha, agora chega, ou você vai trabalhar e ganhar seu dinheiro, ou eu vou parar de ficar bancando. Porque ele me bancava muito mais do que eu ganhava dinheiro como patrocínio. Eu falei, beleza, então eu vou desistir do triatlon e vou focar na nutrição. Durou seis meses, fui para o Havaí com a minha melhor amiga e guardei 25 quilos. Então, eu joguei todas as fotos fora. Quando eu voltei, eu falei, então, ó, eu gosto de triatlon mesmo, eu não vou parar, só que eu não vou mais, nunca mais, ter aquele rendimento que eu tinha antes. Então, vou fazer Ironman. Desde então, eu já fiz oito Ironmans, já fiz 21,5 Irons, mas nada como fins de ser uma atleta profissional. Eu faço isso porque eu gosto, porque está dentro da minha rotina. E porque eu não... Eu posso te interromper? Lógico. Porque eu não posso perder. Eu decidi fazer o Ironman. Aí eu já fiz oito. Para quem não sabe, o Ironman é encenado a 3,800, você pedala a 180 e corre uma maratona de 42 no final. E aí você decidiu fazer o Ironman. Mas eu não precisava fazer rápido, entendeu? Eu só ia fazer para acabar. Isso porque ela não é competitiva. Eu não precisava dar satisfação para nenhum patrocinador, eu só precisava acabar. Mas daí veio o tal da competitividade. No Ironman, tem o Ironman do Havaí, que é em Kona, que é a principal prova de triatlon que tem. E você tem que pegar a vaga para conseguir ir para lá. E é super difícil no feminino, porque para cada categoria é só uma vaga. Então, eu tinha que ganhar. Dos seis Ironmans que eu fiz, eu fiquei em segundo e em cinco. Eu nunca ganhava o negócio para pegar a vaga para ir para o Havaí. Daí eu casei nisso, meu marido falou, você tem que engravidar, você tem que ter filho, agora chega de brincar disso. O feminino e o masculino. Chega de brincar disso. Daí eu falei para ele assim, então tá, me dá dois anos para eu tentar pegar essa tal dessa vaga. Ele me inscrevia em todos os Ironmans, assim. Então eu ia, eu não conseguia, não, então você vai agora nesse. Não, porque te faltava vontade. Até que eu peguei e fui para o Canadá, ganhei a prova lá e fui fazer o Ironman do Havaí. Quando eu fiz o Ironman do Havaí, beleza, era o que eu queria, agora eu vou engravidar. Engravidei e falei, agora o Ironman não cabe mais na minha vida, né? Porque é muito difícil conciliar. Eu treinava assim, seis, de quatro a seis horas por dia durante a semana, mais o trabalho, mais a filha, mais o marido, mais a casa. Eu falei, não vai dar. Então minha filha nasceu, eu fiquei sem estresse, não vou mais treinar, quando eu quiser eu volto a treinar, até que eu me inscrevi para um meio Ironman. A filha tem um ano e meio. A minha filha tem um ano e meio, mas o meio Iron eu consigo conciliar com a minha vida, porque não precisa de tanto treino. Uma hora, duas horas por dia eu consigo. E daí eu fiz a prova e peguei a vaga para ir para o Mundial agora em setembro. Então eu estou numa fase da minha vida que é, assim, eu amo o triatlon, eu amo a rotina que ele me dá. 90% dos meus pacientes treinam. Então às vezes eu falo, não vou mais treinar, chega, eu vou aproveitar, vou ficar sábado na cama com a minha filha, não vou acordar cedo para ir treinar. Mas daí vou eu no consultório, ah, porque hoje eu acordei às quatro horas da manhã, eu já pedalei 20 quilômetros e eu vou competir final de semana. Eu falo, ah, tá aí, eu estou aqui sentada na cadeira. Então é uma coisa que o meio que eu vivo, vive isso. Então é uma coisa que isso está na minha rotina e eu pretendo, assim, dar muita continuidade, mas mais voltada porque é meu hobby, Uma satisfação, para satisfazer a sua competitividade. Mas que se você não fizer também... Ah, eu acho que daí dá divórcio no casamento, porque eu vou ficar tão chata, mas tão chata. Mas, assim, o fato de eu acordar de manhã, sabe, treinar e começar o dia, ah, não, já dediquei o meu tempo para o que eu gosto de fazer, agora eu vou fazer minhas funções, vou trabalhar, vou cuidar da... Isso me dá muita energia para o dia, né? O dia que eu não treino, eu sinto que... Ai, não treinei, preciso treinar, preciso fazer... Ai, que saco, minha planilha não está verdinha. Então é uma coisa que é uma bola de neve. E assim como eu falo para os meus pacientes, você não precisa fazer um Ironman para treinar, você não precisa correr, você não precisa pedalar. Você tem que encontrar um esporte, que é isso que, sabe, te faça acordar de manhã cedo, ai, é o meu horário, que eu vou cuidar de mim, que eu vou liberar a endorfina e que eu vou ganhar o dia com isso, né? É um ritual, né? Um ritual, que seja meditar, que seja, sei lá, jogar baralho, peteca, mas alguma coisa que... Que te dê um prazer. Que te dê um prazer. Então tem alguns pacientes que chegam lá no consultório, ai, mas eu não treino nada, você vai me atender? Lógico, porque isso é o maior desafio ainda para mim, né? Colocar a alimentação saudável, o esporte, um hábito de vida dentro dessa pessoa. Então isso é uma coisa que me dá muito prazer hoje. Quase uma missão, né? É. Agora você tocou num assunto interessante, que é assim, a responsabilidade de você escolher um esporte que tem a ver com o teu biotipo, que tem a ver com a sua disposição de tempo para o treino, não é? O que você pensa sobre isso? Não, as pessoas me perguntam direto, ah, mas eu quero correr, como é que eu faço, me ajuda e tal. Eu acho exatamente igual isso, a gente tem que achar alguma coisa que a gente goste, que dê prazer, acordar de manhã e falar que do caralho eu vou fazer isso. Se eu acordar de manhã e falar puta que merda, eu vou fazer isso no esporte, larga, porque isso não é nada prazeroso. Que não precisa nem ser esporte, às vezes vou pintar um quadro, que é a mesma conexão. Não, o que chamou atenção a semana passada também foi o número de pessoas, de atletas que foram pegados com doping, vocês viram isso? Quer dizer, houve um aumento, quer dizer, a pessoa se propõe a uma prova, a um desafio, mas quer um caminho mais fácil para atingir. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito no consultório. Muito. Porque esse negócio que eu falei da minha competitividade, o esporte, por mais individual que seja, acaba gerando essa competitividade. Então, as pessoas, às vezes, passam por cima. Eu vejo pessoas se separando. Ah, eu vou fazer Iron Man, minha esposa não quer, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu acho que tem que saber bem uma linha para dividir, para não estar passando para o lado de lá. E nisso, as pessoas estão querendo ficar cada vez mais magras, cada vez mais obsessivas, um percentual de gordura mais baixo, e acaba que sai do saudável. Até que ponto isso que você está fazendo está sendo saudável? Se eu não estivesse sendo saudável, eu não estaria há 20 anos no esporte. Eu teria feito isso por um ano, e falava, meu Deus, não aguento mais. Então, tem que arrumar uma rotina que você consiga seguir para ser longo. Fala, Tia. Sabe o que eu vejo, assim, até para pegar um gancho, mudar um pouquinho? Eu usei há um tempinho atrás a palavra sagrado, e novamente trago ela, mas sem o misticismo ou religiosidade. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu queria ver vocês. Vocês são fruto de algo que eu desejei no momento. Tipo, eu desejei estar palestrando. E estar aqui é importante. Para você, quando você faz o que você faz, por que você faz? Então, você acordou de manhã e eu vou fazer algo que me deixa vivo, me sentir vivo. Quando ela falou, acho que todos eles, na verdade, mas quando você está em cima da sua bike, você se sente viva. É a vitalidade. É o momento em que você se sente vivo. E eu acho que isso acontece muitas vezes com a mentalidade que é colocada atrás daquilo que é feito. Então, se eu acordar de manhã e for ler um livro, e o porquê eu estou fazendo aquilo, porque eu quero ser o cara mais foda, que lê mais livro que todo mundo, pronto, não é leitura de um livro nesse mesmo ponto de vista. Mas, por outro lado, se eu abro um livro para estar naquele estado, muda a relação com o próprio livro. Eu vou acrescentar uma coisa. É a grande diferença entre qualidade de vida e vida qualificada. Porque qualidade de vida, teoricamente, você tem o sono, você tem a alimentação, você tem uma atividade social, mas usufruir disso, estar presente nisso. O que, para mim, tem um... Eu gosto de dançar, eu danço há bastante tempo, e ali eu estou presente, ali eu me sinto realizada e completa. Você está... A primeira vez que me chamaram para escrever para a Vogue era sobre mindfulness. Foi a primeira matéria de mindfulness no Brasil. E eu falei, vamos lá, pense no tema. Sua mente cheia do quê? Você está full. Quando você está dançando, você está como? Vazia, leve. Mas cheia de energia para aquilo. Cheia da dança. Preenchida pela dança. Preenchida pela dança, na verdade. Isso, para mim, é mindfulness. Quando você entra naquele estado. Então, as artes marciais ensinam muito que o faixa preta dá um golpe e ele quer mostrar que é muito bom. Eu lido com muito atleta e muita gente que tem força por realização, concretização, e muitas vezes é difícil treinar uma personalidade desse tipo, porque ele tem muita conquista, ele se conhece muito, mas eu estou na polaridade de treinador. Então, eu conto uma parábola que eu digo o seguinte, que o faixa preta, ele quer dar salto mortal, e o mestre fica olhando. Quando ele dá o golpe, é mortal. Mas o mestre está onde? Ele está preenchido por ele mesmo, no primeiro aspecto, para que ele solte o golpe. E quando você... Eu sou designer, por exemplo. Designer, Photoshop. Quando você está fazendo aquilo, você está preenchido por você mesmo? Se sua mente não está preenchida por ali, ela não quer estar ali, significa que você não está no lugar que você gostaria. Estou simplificando ao máximo. Certo? Eu convidei um músico, que é um artista e um músico, e ambos estudam o movimento, um a partir da partícula da imagem, o outro a partir da partícula do som, e eu através da partícula do corpo. E cientista atrás, um monte de gente cabeçuda por trás. E, primeiro, o que estuda a partícula da música, ele é baterista, muitos anos, e ele disse a música começa no silêncio. E ele é baterista. Nossa, que legal. Deixa eu entender o que ele quer dizer. Demorou um pouquinho para eu entender, mas, beleza, entendi. Quando você vê ele na relação com a música e com o instrumento, é uma coisa só. Ele está preenchido por aquilo. E aí ele me disse, ele me ensinou uma coisa, por isso que estou contando essa história. Ele disse assim, quando você se assume naquilo, ele falou, se você está sentindo e você bater no tambor, a música vai acontecer. Porque você está se assumindo, você está focado no que você está sentindo. Não no que precisa ser feito, mas no que você está sentindo. E a Marcela, na conversa ali, ela contou a maratoninha que ela teve no domingo. Sábado, não é? Sábado, é. Conta aí para a gente, mais ou menos. Porque é isso, assim, é a exemplificação do estar full, de estar por você ali, no estar por isso. É. Bom, normalmente eu faço provas de... Eu gosto mais de provas de endurance. Então, no ciclismo e no mountain bike, as minhas provas duram entre três e cinco, seis horas no máximo. Mas eu escolhi fazer uma prova esse ano diferente, que é uma modalidade que agora tem um monte de gente migrando que chama gravel, que é... Gravel é cascalho, então você pedala com uma bike de ciclismo de estrada, que é aquela mais fininha, só que o pneu é mais grosso para andar nesse cascalho, né? E tem uma prova que é a clássica, que um monte de gente faz, tem um monte de ciclista profissional que vai e tal, que chama Dirty Kansas, no meio do Kansas, nos Estados Unidos e tal. E tenho alguns amigos que iam correr, ex-companheiras de equipe e tal, e me sugeriram, falei, legal, vou fazer, né? Animei e tal, e daí comecei a treinar, uma prova que tem 200 milhas, são 320 quilômetros, um pouco mais do que eu costumo fazer. Mas aceitei o desafio, achei que ia ser uma experiência legal, diferente, divertida e tal. Aumentei o volume, arrumei uma bike emprestada três semanas antes da prova, mas já tinha treinado na bike de estrada, e no mountain bike, sabia, dei uma estudada, lógico, fiz o meu dever de casa, o máximo que eu pude, antes de conseguir a bike, para conseguir estar capacitada para fazer a prova. me adaptei na bike nessas últimas três semanas e fui fazer a prova. Foram 15 horas e 40 de prova. Pequena. Eu larguei, largava às seis da manhã. Na verdade, assim, eu coloquei como objetivo na minha cabeça fazer uma prova em 15 horas, mas era assim, tipo, o pior cenário, 15 horas. E falei, a minha velocidade mínima que eu tenho que atingir é essa aí, vamos embora, entendeu? Eu tenho que ser meio... um ritmo constante que eu saiba que eu posso ir a vida inteira. Largou, saiu o pelotão. Falei, vou largar atrás do pelotão, porque pelotão você pega vácuo, então, você tem uma economia de energia significativa. Saí, fiz as cinco primeiras horas num ritmo mais forte, que estava um pouco desconfortável, mas que eu falei, vou arriscar, o máximo que vai acontecer é eu quebrar. rachei no meio. Deu 130 quilômetros, eu estava bem cansada, desidratada, e com 120 quilômetros, ainda faltava mais 200. Falei, bom, vou administrar, né? Fui indo, o calor começou a aumentar, porque a previsão era de tempo nublado e até risco de chuva, né? Falei, ótimo, meu chuva ador, me deu super bem, calor difícil, mas vamos embora. Fez um calor do cão, várias vezes tive que entrar em sombrinha, em riacho, com 200 quilômetros, estava na prova, tinha me perdido, estava com oito horas e meia. Meu, eu deitei no chão, naquele, assim, aquele calor que é o sol, parece um laser na sua cabeça, sabe? 38 graus, depois eu fui ver a temperatura no meu computadorzinho. Estava deitada, eu falei, chega, não tem, assim, não faz sentido, não sei para que eu estou fazendo isso, as minhas provas, nem, assim, o mundial, se eu fizer, entendeu? São cinco horas de alta intensidade, mas, assim, já estou com oito horas e meia, com 200 quilômetros, já, assim, refleti bastante sobre a vida, aprendi um monte de coisa, saí do meu eixo. Basicamente, assim, saí do eixo, saí do flow e comecei, ah, meu, veio uma poluição mental, assim, absurda. e faltavam 40 quilômetros para o último, tinham três postos de hidratação e alimentação durante a prova, que você, enfim, podia parar e tal. Falei, vou até esse, e daí, lá, eu tinha um apoio, eu falei, bom, ali eu vou parar e vou, enfim, pensar o que vai acontecer. É, vou decidir, mas já estava meio, eu vou parar a prova e tudo bem. Daí, nesses 40 quilômetros até lá, eu fui pensando, falei, bom, mas o sol vai diminuir um pouco, só 40 até ali, só até ali. já tinha feito 205, daí eu falei, bom, 40 é nada, mais ou menos nada, daí, tipo, fui a cada 10 quilômetros, a cada 10 quilômetros eu vou parar um pouquinho, vou respirar, porque também tem um problema de ritmo, é difícil acertar um ritmo que você consegue ir o tempo inteiro, então, eu saía, sempre saía um pouquinho, dar uma fritadinha, parava um pouquinho, respirava e ia. Daí, fui até o 240, bebi Coca-Cola, comi salgadinho, tipo, dei uma alimentada na minha criança, sabe, precisava fazer aquele carinho em mim para poder, para voltar à vida, estava mal, estava realmente assim, mal, eu consigo cavucar bem fundo, porque acho que uma das características do ciclismo é essa, é limiar de sofrimento, você está sempre esticando ele um pouquinho mais, é uma brincadeira de quem aguenta sofrer mais. Então, descobri novos limites ali, parei, sentei, e falei, meu, bom, faltam 85 quilômetros até o final agora, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, daí eu falei, meu, de novo, ressignificando e lembrando, eu vim até aqui, eu quis esse desafio, eu me propus, me coloquei de novo no jogo, é exatamente isso que eu quero, o meu desafio aqui é minha oportunidade de evolução, independente da forma que eu chegue, entendeu, é isso que eu estou buscando, então, conseguir resgatar, voltar para o meu eixo e resgatar tudo que eu estava buscando lá, subi de novo na bicicleta e continuei, daí até melhorei um pouco a velocidade, fui trazendo de novo aquele anjinho positivo no meu ombro, falando mensagens mais positivas e a energia volta, assim, eu realmente, meu, renasci, me hidratei, me cuidei, deretei, assim, aqueles pensamentos negativos que estavam me consumindo, que tiram energia, é gritante a diferença quando você está com a cabeça negativa, como aquilo atrapalha e destrói a sua performance, e quando você está com a cabeça positiva, quando você quer e você acredita, e o seu pensamento mais fraco é um pensamento vitorioso, nada te para. Fora a Coca-Cola. É, com açúcarzinho, mas a Elô é nutricionista, minha amiga, há muito tempo, já tinha tentado tudo, sabe, o gelzinho, a cápsula de sal, na parte nutricional, o que eu conseguia colocar para dentro, que também tem isso, com o calor chega uma hora que você não digere mais nada, mas o que eu consegui colocar para dentro, fazendo a conta, o balanço energético estava ok, assim, eu consegui me convencer mentalmente de que estava tudo ok, então, eu tinha condições para continuar pedalando, então, precisava só acreditar, botar confiança. Vou fazer um parênteses com ela, você pode me ajudar, o atleta, quando está nesse nível, o corpo, o corpo, é um equipamento funcionando em alta rotatividade, e nem tudo desce, o que descer é lucro. É, não, mas que alimente, que tem... a qualidade do atleta é a competitividade, é inerente. Agora, e quando tem falha? E quando não dá? Você terminou a prova. Terminei, terminei, emocionante, foi incrível. Foi uma sensação, cheguei à noite lá, e é uma cidade que tem, sei lá, deve ter mil habitantes, é ridícula de pequena, mas, para eles, a prova é a festa do ano. Então, todo mundo no evento, você encontra gente no meio do percurso, nos 325 quilômetros, na chegada, tem assim, 200 metros de gente alinhada, tocando o sininho e gritando para você, é uma coisa incrível, uma energia que, ainda bem que, entendeu, consegui... Repõe, repõe, tudo que é difícil. Exatamente, resgatar as forças para terminar. Mas, quando tem as frustrações, de novo, para mim, é muito maior do que só o ego de ganhar, ou de resultado, entendeu? Então, eu não consigo, não é só obsessão, então, vou desligar tudo que me atrapalha para focar na minha performance. Eu acho que tudo em volta, que seria, coisas que me atrapalham, são meus desafios, que são minhas oportunidades para evoluir. Então, é parte do caminho. Mas, ela contou essa história ali atrás, um pouquinho antes, e aí eu fiz um elogio e eu vou compartilhar esse elogio, porque eu acho que faz sentido. Dentro do meu time de atletas, tem os atletas que estão buscando competição brasileira, tem atletas com penta campeão brasileiro e tem alguns mundiais. A diferença de personalidade é grande. Normalmente, quem ganha o mundial é quem desenvolveu uma mentalidade de atleta profissional. É perceptível para quem está de fora, é uma maturidade diferente, é uma forma de lidar com aquilo diferente, é uma leitura minha. e eu falo com a minha equipe e a gente consegue chegar à mesma percepção. Eu falo, olha, eu estou vendo isso, está vendo que ele está atrapalhando de chegar do lado de lá, de campeonato, de ganhar? É emocional, está vendo? Aí, o que você acha? É emocional também. Onde eu quero chegar? Que ela tem uma maturidade já profissional da coisa. Dá para ver que ela lida com a coisa e, por isso, é um atleta de alto nível. Foco. É foco, mas não é para o outro. É para ela mesma. Está aí a diferença, eu acho. Com o que ela se comprometeu, com o que ela escolheu. Para ela mesma, não para o outro. Eu acho que aí volta de novo naquele outro ponto. Ela faz por ela, não para o outro. Eu, quando faço, eu brinquei ali, é lógico que é para eu entregar o meu melhor, mas eu sonhei em estar. Ela gosta da experiência, é para ela também. Não é para, ah, se eu vou ganhar de você ou não. Eu acho que, quando transcende, isso ganha. E, quando transcende isso, a competição já fica em segundo plano. Aí vem em segundo plano. E aí, muitas vezes, a energia é canalizada para o lugar correto. E aí, deixa de perder energia com ela. Talvez seja a grande sacada do wellness, que engloba tudo, que engloba chegar nesse estado de plenitude, de que você está completo em si. Para mim, eu tenho uma estratégia um pouco diferente. e muito próximo do que a Marcela está falando. Eu trabalho melhor sobre pressão. Então, quando eu tenho pouca coisa para fazer no meu dia, eu cometo um monte de erro. Erro, escrevo mal e tal. E, também, eu aprendo muito mais quando eu erro do que quando eu acerto. Então, quando lá está tudo bem no escritório, o resultado está vindo, a gente fica morrendo de medo. A gente toca o terror lá de falar, se está indo muito bem, toma cuidado, que vai vir uma rasteira de algum lugar que você não está enxergando e você vai cair. Já quando está tudo ruim, já está ruim. Então, a tendência é só melhorar. Você tem que ficar esperto em qual vai ser a sua estrada de saída para essa situação ruim. Mas você fica muito mais criativo, muito mais lúcido quando você está em uma situação de combate, de conflito. E falo isso no mundo corporativo e no mundo esportivo. Também depende da força mental da pessoa. Mas a Marcela, usando o exemplo dela, quando ela estava na prova ruim, você começa a buscar recursos, ela estava na lama ali, no lodo, literalmente deitada, ela começa a buscar recursos dentro do cérebro, na caixinha dela, e ela tenta levar ela de novo para dentro da prova. Então, só falta 40 quilômetros. Só falta 40 quilômetros. 38 graus. Entendeu? Então, depende do ano que você fala, ainda falta 38 quilômetros. Ela falou, só falta 38. eu acho que, de novo, só para concluir, quando a gente está na situação ruim, em qualquer linha de momento profissional, de vida, quando a gente está ruim, é o momento bom, porque a gente vai sair. Quando está bom, toma cuidado, que você vai tomar rasteira. Mas é que isso também, muitas vezes, é reflexo de uma cultura patriarcal que é influenciada pela dor. E existe uma possibilidade que é pelo prazer. Então, quando você busca a transcendência disso sem ir pela dor, porque, por exemplo, vamos olhar a nossa sociedade. É uma sociedade patriarcal que é educada pela pancada. Tipo, nossa cultura, ela é patriarcalista e é pela dor. Eu vim da dor, por exemplo. Eu contei minha história para ti em um segundo. Eu vim de uma família onde eu fui abusado, meu pai foi abusado, meu irmão foi abusado, meu irmão se suicidou, meu pai virou alcolotra. Blá, 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 blá. Tem mais um monte de coisa. Por outro lado, ganhei a medalha da ONU, trabalho com ONG, faço um monte de coisa. Onde eu quero chegar? A dor existe. Mas a escolha de como se posicionar perante ela é a minha escolha. E aí vem o lado que eu acredito que a dor, ela virá de qualquer jeito, porque a natureza, ela é cíclicos, ciclos. Então, existe a possibilidade também de evitar, eu busco evitar a dor, porque ela naturalmente vem, mas como eu me posiciono por ela é através do prazer. fazendo até uma conexão com o que ele falou, foi assim, você falou sobre o wellness, e eu digo que eu ensino meditação não é propaganda de açúcar nem margarina, que o wellness para mim não é isso, que meditação para mim não é isso. Meditação para mim é o samurai que senta na frente de sua espada, medita sobre ela, pega na espada e vai matar. A vida, na minha percepção, ela já naturalmente oferece isso. Agora, a minha atitude é de ser ou não aquele samurai que tem ali um código de ética, de valores e uma posição perante sua própria espada como algo especial. É a mesma coisa, só que só com prisma. Posso só contar uma coisa engraçada aqui? Depois a gente vai à posição. Depois, eu aprendi e tenho praticado bastante, mas é um processo. De novo, esse negócio de tudo, de você entender que não é pelos outros, é por você, é um processo que você leva muito tempo e várias vezes você vai... Essa ficha, ela vem caindo na sua cabeça e você vai assimilando cada vez um pouquinho mais, vai expandindo a consciência e você vai conseguindo aprender mais. Mas, esse negócio da dificuldade, no esporte, para mim, acontece isso direto, sempre depois de um dia ruim vem um dia bom ou de um momento muito ruim vem um momento bom, porque aquilo te deixa completamente nu. Você, assim, todos os seus medos, eles vieram. Você pensou neles, você buscou eles, você materializou eles e, então, agora, enfim, já aconteceu tudo. O que tem mais para acontecer? Não tem nada. então, eu desmistifiquei e agora eu resgato aquele espírito de guerreiro e vou centrada e despida de todos esses medos, dessa poluição mental, atrás do meu objetivo. Não preciso, várias vezes aconteceu de eu buscar situações caóticas e estressantes na minha vida para poder sair desse buraco e buscar uma alta performance, mas, pela meditação, eu consigo chegar no mesmo caminho, chegar no mesmo objetivo com um caminho completamente diferente. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu medito e que eu aprendi e que eu aplico muito na vida e é um processo também. Ainda, em vários momentos, eu procuro situações caóticas porque eu... Eu sou meu eternismo. É, eu sei que ali eu consigo entender, ligar um modo na cabeça, um modo guerra que eu consigo performar bem. Foca. É, mas a meditação ela me desgasta muito menos. Bom, pessoal, vamos começar a chegar no final da nossa palestra. Eu queria abrir para perguntas, para comentários. Alguém quer colocar alguma coisa? Por favor. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Caterine. Eu tenho lido ultimamente bastante sobre química quântica e eu ouvi muitas palestras ontem e estou ouvindo hoje aqui também o quanto é importante o pensamento positivo, o pensamento negativo, só que sempre foi uma coisa assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. O que eu queria só contar para vocês é que eu tenho lido que isso está sendo já comprovado cientificamente. Eu li alguns estudos incríveis e eu estou apaixonada pela química quântica. Me inscrevi numa pós-graduação e hoje, graças a Deus, já não é mais essa coisa, já não é misticismo, já não é uma questão de, ah, eu sigo essa doutrina ou algo do tipo. É científico. Eu posso exemplificar o seu, em um exercício que eu vou dar para todo mundo. Então, você vai chegar em casa e vai plantar dois feijõezinhos, um copinho de um lado, dois metros depois, outro copinho. Você já fez o feijãozinho? O marido dela era meu aluno. É meu aluno, meu amigo também. E aí, um deles, você vai só fazer uma marquinha e o outro você vai ignorar. Para esse, você vai dar bom dia, cresça. E para o outro, você vai ignorar bom dia, cresça. Duas semanas, física quântica aplicada. E aí, você deixa a teoria de lado e presta atenção no que está acontecendo internamente. Você vê uma diferença normalmente, assim, básica? A gente começou a fazer com os alunos essa semana. E aí, a Chantala, minha esposa aqui, o dela já está um palmo, assim, mais ou menos, maior do que o outro. Um cresce, o outro não cresce. Eu estava com um amigo, Antônio Guanais, que é meu aluno e amigo, e aí ele falou assim, ele estava fazendo esse exercício, e ele falou, onde eu coloco a atenção, cresce, né? Eu falei, exatamente isso. Então, a física quântica, ela só está trazendo para a teoria o que é falado há muito tempo. Agora, a mente racional normalmente precisa de uma explicação. Então, esse exercício, ele quebra tudo isso. Porque você pensa, cacete, um feijãozinho que eu nem encostei, eu só direcionei a intenção, o Sankalpa em sânscrito, a intenção, eu só direcionei a intenção e falei, cresça, 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 e ele, tu, 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 tu. Aí você pensa, e com ciúmes? E com inveja? E com alegria? É igual. Então, eu acho que isso é uma forma ainda mais poderosa, eu acho que a racionalidade nos ajuda a compreender, eu não estou criticando, apenas, mas esse exercício tira de qualquer imaginário, tira de qualquer achismo e racionalidade que ainda nos limita, e vem para a experiência prática, e você vê, dois palmos em 15 dias, enquanto isso, imagina que dêem. No máximo, obrigada. Mais alguém, alguma colocação? Não, não, a teoria da... Não, o estudo da Red Bull diz que a pessoa que consegue, que ela faz, obviamente, eles estavam fazendo estudo de performance de atleta, então, por que um Schumacher vira um Schumacher? Mas, trazendo para o nosso mundo aqui, para a nossa realidade, para você conseguir ter um equilíbrio, você precisa ter os quatro pilares somados, então, a prática de atividade física, 30 minutos, quatro vezes por semana, comer saudável, dormir o suficiente, e fazer alguma coisa que esvazie a sua mente, descansar a sua cabeça. quem consegue fazer os quatro somados durante a semana? Perguntei, alguém consegue fazer os quatro somados? É muito difícil. Mas quantas pessoas... Levanta a mão. Duas pessoas. Exato. Exato. Entendeu? Eu faço meditação, eu faço esporte, eu como bem e durmo bem. Eu consigo fazer as quatro juntas na semana? Não, porque às vezes eu durmo uma hora porque estou com um puta de um pepino no escritório, às vezes eu não treino porque estou machucado, às vezes... É difícil fazer as quatro somadas, entendeu? Então, quando você pega um Schumacher, obviamente tem outras variáveis, ele identificou que ele queria fazer muito mais cedo do que o outro, enfim. Mas as quatro variáveis é difícil ter. Só um minutinho. O ser humano não se... Porque, assim, parece uma coisa básica. Dormir, todo mundo vai precisar dormir. Comer, todo mundo vai precisar comer. Atividade física vai. Você tem que andar daqui, pelo menos até o seu banheiro. E esvaziar a mente que seja, sei lá, é uma meditação, eu curto ler, mas às vezes as pessoas querem assistir uma novela, sei lá, pode ser uma maneira de esvaziar a mente, eu acho que é intoxicar. Mas, enfim, por que você acha que as pessoas... É tão básico? E o que sai do ser humano que não consegue fazer o básico? O que impede o ser humano de fazer o básico do seu pensar? Eu vou... Eu vou falar a minha experiência, tá? Eu tenho três pilares na minha vida. E hoje está nessa ordem, mas às vezes eles mudam. Então, hoje é trabalho, família e esporte. Já foi esporte, enfim, nem tinha trabalho na época. Eu não abro mão desses três pilares. Agora, tem momentos da minha vida que eu intensifico mais um que o outro. Então, por exemplo, eu estava treinando para a maratona de Boston. A maratona de Boston foi em 15 de maio. Eu, durante os dois meses anteriores, eu foquei mais no esporte. Eu continuava mantendo os meus três pilares. Trabalho na ordem, primeiro, família, segundo, esporte, mas eu tive mais atenção para o meu treino. Porque eu tinha que correr a maratona. Se você não treina, você não conclui uma maratona. Qualquer um aqui pode fazer a maratona. Não tem nenhuma nossa, ser maratonista. Acabou a Iron Man. Não tem mais esse... Qualquer um faz, desde que você se propõe a fazer. E aí é o que ele falou de energia no que você está afim de fazer. Por que eu não consigo fazer os quatro? Tem semanas que eu consigo fazer os quatro. Mas tem semanas que não. Se eu olhar o ano inteiro, os 365 dias do ano, quanto eu consegui aplicar os quatro? Talvez 50%. Ainda me falta, talvez, a disciplina. E te falo, a meditação... Ontem eu ia para a meditação. Eu estava em uma reunião lá de casa, estava chovendo, um puta frio. Eu falei, vou pegar o carro, pegar uma puta de um trânsito. Oito horas da noite, na Vila Madalena, não vou. Fui para casa ficar com meu filho. Mas, enfim, é um pouco da disciplina. Tentando responder, não sei se tem resposta, mas acho que talvez é um pouco da disciplina, da tua agenda, de falar, esses compromissos eu não abro mão. Prioridade. É, sabe o que eu falo para meus amigos? Ah, Lelo, eu não consigo fazer esporte, eu não gosto de nada. Você faz cocô todo dia? Ou deveria fazer cocô todo dia? Certo? Você não para lá no banheiro, 15 minutos, para fazer cocô todo dia? Dobre isso para meia hora? Você já está dentro das quatro vezes da semana, meia hora. Entendeu? É fácil. É que a gente enche a agenda de outros assuntos que não são tão prioridades, mas que satisfazem a gente imediatamente. Fala, Tito. Pensa que nós somos animais. Conscientize-se disso. A natureza do animal é emocional e do racional é o pensamento. Quando você vai treinar, você tem que ir contra essas duas naturezas para que você alimente o lado mais humano e menos animal. Então, o nosso animal, que é a nossa criança, ela vai agir de forma infantil para nos sabotar. Então, quando eu atuo conscientemente em cima disso, eu adestro o meu impulso mais emocional, mais animal, mais infantil. Eu gosto de falar que é um adestramento. Eu falo sempre do meu gatinho, que é o Sadu. O Sadu é um gatinho, um gato persa de pelo curto. E essa história faz parte da minha... E aí, ele subia na minha cama e enchia a minha cama de pelos. E aí, eu terminei um namoro, fiquei carente, e chamei o Sadu para entrar. Sadu começou a subir, Sadu começou a subir e, de repente, eu comecei a namorar de novo. E ele começou em troca de pelo novamente. E a vontade de que ele parasse novamente começou a surgir. Mas a vontade de parar não fazia ele parar. Começa por aí. Ponto um. A vontade não faz acontecer. Eu precisei, demorei um tempo, a cama ficou suja para cacete, o pelo toda hora que trocava, mas não adianta, persa, solta muito pelo. Então, eu tive que ter a atitude de agir, ir até a porta e começar o processo de adestramento novamente. Não sei se vocês conhecem o processo de adestramento de um gato, clique, ação recompensa, como qualquer animal humano. E aí, eu comecei a caminhar na frente dele e, novamente, ele ficou ali na porta. Então, ele sentava, mas, todas as vezes, a natureza dele fazia o seguinte, quem tem gato sabe, ele fingia que nada e tentava passar daquela linha. E eu, todas as vezes, dizia, dava o comando. Continuamente, eu o adestrei. O adestrar não aconteceu uma só vez. Eu, como dono daquele animal, entendo que a natureza dele é animal, entendo que o impulso dele é passar. Então, por ofício, tenho que adestrá-lo conscientemente. A vontade não acontece, mas, ao levantar a bunda da cadeira, caminhar até ele e adestrá-lo, ele ficou. Com a mente e com o emocional é igual. Ponto. Boa. A gente tem mais uma pergunta aqui. Alô? É a última pergunta. Não, tem mais uma aqui e a gente encerra, tá? Estamos em cima da hora. Só um minutinho. Oi, gente. Bom, primeiro, parabéns aí para os atletas pela super performance. Eu levantei a mão, eu faço esporte todos os dias, tenho o maior orgulho disso. E uma das coisas que me preocupa muito é como é que eu vou chegar quando eu estiver mais velha. E o quanto que tem que ser esse limite, assim, do esporte, que eu vi com vocês aí 15 horas, um Ironman, quantos mil Ironmans, um monte de maratona. Como que vocês se preocupam com o futuro de vocês, da saúde de vocês mesmo, assim, em vez de coisas básicas como passar protetor, escovar o dente, enfim, coisas assim, até realmente encarar o esporte de alta performance dentro dessa visão de futuro, desse pensar à frente. Eu acho que esses quatro pilares estão muito envolvidos nisso. E eu acho que, mais que tudo, a gente precisa criar hábitos. Então, eu não estou fazendo uma dieta hoje porque eu vou competir. Ah, não tenho que comer salada hoje na hora do almoço porque eu estou de dieta. Então, você come salada hoje porque é um hábito, porque isso faz bem para você. Você escova os dentes todo dia porque você criou esse hábito. Então, o hábito desde passar protetor solar, então, isso é coisa que você tem que juntar, juntar o esporte. Não é só pegar lá uma planilha, ah, eu vou correr 5 quilômetros por dia. Quais são as consequências? O que eu tenho que fazer para correr? O que eu tenho que fazer para me prevenir? Ah, porque tem a lesão, aparece. Ah, você vai no médico, acompanha, exames de sangue, como que estão? Ah, meu colesterol sempre foi alto lá, mas tudo bem. Então, isso é uma coisa que você lidando com a saúde, hoje em dia, a ciência e a tecnologia, além da mente, elas estão a nosso favor. Eu fui para um congresso semana passada e, assim, hoje em dia, a gente tem milhões de pesquisas para evoluir, só que não tem números exatos. Tudo precisa ser muito personalizado. Então, você pegar uma planilha, por exemplo, numa revista, ah, eu vou correr uma maratona, ou vou pegar uma dieta numa revista para fazer, muitas vezes, daí aparece o erro. Então, ah, sei lá, vou dar exemplo, a dieta do jejum intermitente funciona para você, mas não vai funcionar para ela. Você correr uma maratona, às vezes, você pode treinar três horas, fazer um longo de três horas, às vezes, seu corpo não permite. É melhor você fazer dez sessões de meia hora. Então, tudo tem que ser muito bem personalizado. Sim. E é um problema muito comum, todo mundo fala, ah, você está no esporte de endurance, você fica correndo maratona, no sol, e como que você faz para a pele? Eu não sei também, qual será o efeito colateral meu daqui a 40 anos? Como que eu vou estar em relação a alguma outra pessoa? Mas eu conheço várias pessoas que têm a mesma idade do que eu, que não treinam nada, e tem uma pele pior que a minha. Por quê? Porque estou eu lá todo dia, passando protetor solar, e estou indo na dermatologista, e estou cuidando da minha alimentação, porque tudo vem de dentro para fora. Posso eu só completar rapidinho? Na verdade, a forma de pensar é diferente. Eu pratico esporte de endurance há muito tempo já, então, a minha visão sempre foi de longo prazo. Então, eu passo protetor, eu passo hidratante, eu visito meus médicos, eu sempre faço o exame bioquímico para ter certeza de que está tudo bem, porque eu tenho que sempre estar funcionando 100%. Não dá para em nenhum momento eu abrir mão da minha saúde pelo esporte, está ligado. Então, assim, para eu performar no ápice, eu tenho que estar com a saúde 100%. Então, meus dentes, enfim, tudo. Só deixa eu complementar, porque a pergunta é excelente, porque a gente está falando aqui de saúde, e o que a gente faz é totalmente fora da saúde. Você correu uma maratona. não é tão. Não, deixa eu complementar. Você fazer um aeroman em 12 horas, você correr 15 horas de bicicleta, e você correr uma maratona em 2 horas e 40, 2 horas e 36, ou 4 horas que seja, eu tenho certeza, não tenho nenhum estudo, mas eu tenho certeza, e até, é uma coisa muito nova ainda, a maratona, enfim, as consequências disso, talvez não tenha ainda um estudo profundo, mas eu tenho certeza que não faz bem. A minha estratégia é ter equilíbrio na vida. Então, eu fiz maratona esse ano, eu vou fazer a próxima, por uma exceção, vou fazer o ano que vem, mas, exceção da exceção. Mas eu estou tentando alongar, entendeu? E assim, não vou fazer outra prova daqui um mês, uma prova de 15 horas, mês que vem, entendeu? E outra coisa, você tem que fazer o que está afim, está afim de tomar milkshake, toma, está afim de tomar vinho, toma, está afim de sair na noite, entendeu? Senão a vida fica, aí você começa a ficar um puta de um cara chato. Nem mesmo um atleta profissional, é 100% regrado e alimentação, tempo inteiro, e se for demais quebra. E não aguenta, ninguém aguenta. Não, a gente tem um mês de férias, que é maravilhoso, que é assim, desliga, férias, é férias, eu faço o que eu quiser. Mas, por exemplo, mas ir ao cinema, tomar um sorvete faz parte, como nós falamos ali, de repente, se hoje você estiver afim, de não se... Por exemplo, esse exemplo perfeito, nós estávamos conversando de um atleta que ele... A esposa falou, vamos tomar um sorvete? Não. Tipo, ele ficou puto porque ele teria que parar o ritmo dele. E era um domingo, duas da tarde, e aí ela que reclamou para mim, na verdade. Mas, entende? Aí quebra um pouco dessa... É o propósito. Por que ele está casado com ela? O que ela faz de parte na vida dele? Essa relação? Entendeu? Ele queria, ela queria, mas, naquela hora, é o lado que eu acho... Só ficar atento a não quebrar isso. Desculpa, Cotati, mas eu acho que tem um aspecto importante aí. É a tecnologia aliada ao estilo de vida. Eu acho que, hoje em dia, tem materiais que garantem essa qualidade. da qualidade do envelhecimento, a nossa pasta de dente Helmex, que está aqui patrocinando, que não é só pasta de dente, mas é um tratamento completo bucal. Então, eu acho que a tecnologia, de alguma forma, em parceria com o nosso desejo, com o nosso treino, eu acho que tem que saber usar também disso, usufruir disso. O Congresso também trouxe algumas informações sobre isso. Eu estou falando para caramba, eu só quero... Desculpa. Enfim, prometo que eu vou falar a menos. Mas eu, na minha visão de qualidade de vida, tenho dois pilares para envelhecer bem. Eu acho que a gente precisa envelhecer, ser magro, e a gente precisa alimentar o cérebro. Então, manter a mente ativa, seja ela lendo, trabalhando, enfim. Se você for magro, você vai ser leve, e vai ter maior flexibilidade, etc. Se você manter a mente ativa, provavelmente você vai fugir dos Alzheimer's da vida. Então, um pouco do como eu tento aplicar para mim. E estar feliz com o que você está fazendo. Aquela frase foi... É o ponto. Porque só ficar atento a não explodir. Não parou para tomar um sorvete, sendo que era importante naquele instante. Quando não tem o equilíbrio. A palavra era só isso que eu quis dizer, o equilíbrio em si. Nós temos uma sugestão de um filme aqui. Espera aí. Eu queria só sugerir um filme que é Borg vs. McEnroe. Muito bom. Que tem muito a ver com essa palestra nossa. Porque é impressionante, num jogo de tênis, uma final, o que passa na cabeça do cara. E aí, no filme, volta a história dele, volta as lutas dele. Tem tudo a ver com essa palestra. Eu acho que vale a pena. Boa. Borg vs. McEnroe. Dois jogadores de tênis. Completamente diferentes. Tem no Netflix, não é? Acho. Bom, queria agradecer a presença de todos. Obrigada ao Mink. Parabéns à equipe de T-Brands por um evento, pelo sucesso. Hoje é o último dia. Quem não aproveitou ainda vai dar uma olhadinha. Está tudo muito bacana. Tem muita novidade na área de wellness. E, bom, obrigada a vocês. Obrigada. Se alguém quiser mandar, tiver alguma outra questão, pode entrar no Insta e mandar no direct de vocês. Vocês podem falar? Claro. Bom, o meu é meu nome, é Marcela Toudi, com dois L's. Ti, T-H-I, underline, Arruda, underline. Ti, Arruda. Tem dois underlines? Ti, underline, Arruda. Underline. Tem no final, tem no final, tem. Mas, quando você achar Ti, underline, Arruda, você já vai me achar. Obrigado. Apovian, com N, de navio no final. Lelo. O meu é Iana Glaser. É Y-A-N-A-G-L-A-S-E-R. E o meu é Mente Fértil Psi. Está bom? Uau. Underline Psi. Bom, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.